Bom, eu estou novamente aqui no Corpo de Bombeiros em Caicó, aqui com o Capitão Lima Verde. Nesse período de agosto nós estamos presenciando queimadas. Isso é normal todos os anos, a partir de agosto, a temperatura mais quente, presenciamos queimadas. Mas nos últimos dias nós temos presenciado muitas queimadas, fogos, incêndios de grandes proporções aqui em torno de Caicó no Anel Viário, nas proximidades da cidade e também em outras cidades da região do Ceridó. Inclusive em Parelhos, esse final de semana, está sofrendo lá na Serra da Capelinha, com incêndio de grandes proporções. Capitão Lima Verde, isso apenas a questão da temperatura alta nesse mês de agosto e vem aí setembro e outubro, que são mais quentes ainda, é o principal fator? O que está acontecendo também aqui na nossa região, que nos últimos dias tem se alastrado e o número de focos e incêndios tem aumentado bastante? Verdade, as altas temperaturas aqui na nossa região vêm contribuindo bastante para o incremento e o aumento dos incêndios florestais. Associado a tudo isso também está a umidade, que está baixa na nossa região, e também o vento. Além de ver um vento quente, nós temos fortes rajadas de vento, isso acaba contribuindo para que os incêndios florestais aumentem em grandes proporções mais rapidamente. Então, algumas pessoas, de certa forma, também acabam contribuindo para os grandes incêndios florestais. Infelizmente, não é a maioria, é uma pequena minoria que insiste ainda em realizar queimadas para tentar limpar o seu terreno ou até com o intuito de também até perderem o alimento que tem para o seu gado. Mal sabendo que ele está agravando o problema e aumentando ainda a proporção dos incêndios, porque todos os incêndios, se você for fazer em uma limpeza de um terreno, ele tem que ser um incêndio, uma queima controlada, e nesse período é impossível realizar esse tipo de limpeza em terreno, por conta desse fenômeno que eu falei, as fortes rajadas de vento, o clima seco, a umidade bastante baixa durante o dia, onde a umidade começa a dar uma melhorada, começa a ficar mais perceptível, mais hábito para fazer as atividades no período noturno. Então, durante o dia, isso acaba agravando as ocorrências. Então, é isso que está acontecendo lá em Parelhas, é isso que está acontecendo aqui na nossa região, mas, infelizmente, Osvan, nós estamos nos deparando em algumas das situações aqui com pessoas que realmente realizam essa prática para causar o mal, fazer o mal à população. Então, e uma vez, inclusive, nós vamos mostrar aqui um trecho, o repórter Cardoso Silva, ele flagrou ontem, domingo pela manhã, ontem, no momento, aqui na estrada que liga Caicó a São José, que agricultores estavam colocando fogo, eles até pensavam que estavam combatendo o fogo, mas estavam colocando o fogo nas margens da RN, da pista, para, segundo eles, esse fogo não, depois, um novo incêndio, passar para a propriedade. Isso é a maneira correta de combater, de formar uma barreira, segundo eles, a gente estava formando uma barreira ali para o fogo, se depois pegasse um incêndio, não passar para as propriedades deles. Nós vamos ver um pouquinho desse trecho e eu volto já já aqui com o capitão. Então, a gente já tem um bom fogo também para poder controlar o restante, como é que é isso aí? É, para não pegar fogo no cercado. Sim, no cercado, né? É. Por isso, esse fogo aqui, vocês estão colocando aqui na beira da estrada. Para não pegar fogo no cercado, vamos fazer a feira que é no cercado. Então, é para criar aqui uma barreira de proteção, mais ou menos assim? É, que todo ano bota fogo no cercado e invada o cercado, os incêndios, aí nós controla isso aqui. Capitão, essa é a maneira correta de formar uma barreira para que o fogo não ultrapasse? Inclusive, o senhor estava falando aqui para a gente que esse próprio incêndio que nós mostramos agora acabou durando toda a tarde aí e dando muito trabalho aos bombeiros, né? Exatamente. Esse mesmo incêndio aí que todos puderam aí visualizar, acompanhar aí na matéria, foi justamente um grande incêndio causado nesse dia. Nós passamos a tarde inteira tentando controlar esse incêndio. Esse incêndio perdurou por cerca de quatro horas e meias, onde o corpo de bombeiros teve que se deslocar com duas equipes e foi bastante dificultoso para tentar controlar, haja vista que existia muito mato, mato muito seco, e a gente orienta que essas práticas, elas têm que ser abolidas. Nós temos que apagar da memória, porque nós não devemos, de hipótese alguma, realizar esse tipo de limpeza de terreno. Esse caso aí ficou muito mais grave, porque a pessoa foi ateando fogo para tentar fazer uma limpeza do terreno, para não ser vítima. E acabou sendo vítima da própria negligência que fez em relação à sua limpeza. E isso acaba agravando, porque acaba dificultando e ampliando todos os focos de incêndio naquela região. Inclusive, tivemos mais duas de grandes proporções logo em seguida, em outros locais, fora as ocorrências que estão acontecendo, essa de grandes proporções lá em Parelhas. Capitão Lima Verde, aproveitando aqui a nossa reportagem, no último final de semana, nos últimos dias, a corporação recebeu mais duas viaturas aqui, vindas do governo federal. Queria que o senhor falasse um pouco, inclusive essa daqui, que estamos aqui ao lado, das viaturas novas, que acabaram de chegar também até no período ideal, já que muitas ocorrências, agora a cidade de Caicó e a região contam com mais viaturas. Exatamente. E, graças a Deus, ao empenho do nosso comandante-geral, também vai chegar outras viaturas, nós estamos aguardando. Vai chegar vários equipamentos para ser entregue aqui aos nossos militares disponibilizados, inclusive parcerias junto. Quero agradecer aqui ao Ministério Público, à Justiça, por também, de certa forma, estarem também engajadas, estão acompanhando também essa situação crítica aqui de incêndios florestais. E que, se Deus quiser, em breve, vamos adquirir mais equipamentos, frutos aí de um trabalho de parcerias. Inclusive, vai chegar mais picapes futuramente, e a gente pretende ampliar mais ainda os nossos atendimentos aqui à nossa população. O Corpo de Bombeiros está à disposição aí da população pelo telefone 193. Estamos prontos para tentar controlar, debelar e socorrer qualquer pessoa que deseje o auxílio do Corpo de Bombeiros.